Vamos continuar falando do Ricardo Goulart, mas a gente sempre dá prioridade para a informação e tem um problema aí para o Botafogo, hein? Botafogo está se preparando aí para estrear na Taça Guanabara e já com uma má notícia. O Ricardo Lai está lá? No treino? Vamos para lá então? Cadê o Ricardo Lai? Está lá no Newton Santos. Ricardo Lai, o que houve aqui no nosso plantão? Bom dia, Fox. Qual é o problema que ganhou o Zé Ricardo para estrear na Taça Guanabara, Ricardo Lai? Oi, Calheiros. Bom dia a você, bom dia, Fox. O treinamento acabou neste momento aqui no campo principal, no estádio Newton Santos, mas quem saiu mais cedo desse trabalho foi o goleiro Gatito Fernandes. A gente tem imagens registradas pelo repórter cinematográfico Marco Sobreira. O Gatito Fernandes conversou com Flávio Tênios, que é o preparador de goleiros. fez até um sinal de que para ele já tinha dado, o treinamento já estava terminando naquele momento, porque ele sentiu dores na perna esquerda e fez gestos aí, como a gente pode observar, e mostrando para o preparador de goleiros. Então, com as dores, ele não pôde continuar, não pôde prosseguir no trabalho que estava acontecendo aqui no Newton Santos. A gente ainda não tem informações do departamento médico do Botafogo. O Gatito Fernandes, inclusive, antes do trabalho, ele estava escalado para dar entrevistas. A gente não sabe se vai acontecer uma mudança ou se ele realmente vai dar entrevista coletiva com o Ellerson, que é o zagueiro, o jovem zagueiro. Então, serão dois jogadores que estarão conversando com a imprensa. Mas a gente não tem ainda a confirmação se houve essa mudança, se o Gatito Fernandes vai realmente dar entrevista ou não. É um problema, já se torna uma dúvida o Gatito Fernandes, embora a gente não tenha informação do departamento médico, para o jogo de domingo contra a equipe da Cabofriense, essa partida que é estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E ainda sobre negociação, Calheiros, antes de devolver para vocês aí no estúdio, conversei há pouco com pessoas ligadas ao Camilo. O Camilo que, inclusive, está treinando e está no Internacional para a estreia no Campeonato Gaúcho. A negociação está estagnada neste momento. O Botafogo que mostrou interesse de contratar o jogador, mas agora recuou. O Internacional, inclusive, deu o ok para a liberação do jogador, para o jogador vir para o Botafogo. Mas neste momento a negociação está estagnada por parte do próprio Botafogo. E a gente vai seguir aqui, daqui a pouco a gente vai para a sala de entrevistas e volta na sequência do Bom Dia, Fox. Legal. Então, que coisa, né, Calheiros? Olha, vamos voltar daqui a pouquinho. Ricardo Lai, obrigado pelas informações. Já, já a gente volta com você, para você atualizar, principalmente, essa situação aí do Gatito Fernandes, hein? Péssima notícia e que pena, né? Fiz 18 jogos no ano passado. Gatito Fernandes que passou por uma cirurgia no punho, né? No punho, no punho. E agora tem essa informação... O Gio Cavalieri está lá, né? Está lá, o Gio Cavalieri. É uma opção, né? Mas o Gatito Fernandes... Olha o Flávio Tênin no momento que faz o sinal, ó, com o polegar para baixo, dizendo que deu para o Gatito Fernandes. Olha lá, mão na coxa, coxa esquerda. O problema foi no ombro, né? Mas o problema foi no ombro, o que tirou ali do treino foi no ombro. Já, já a gente volta ao treino do Botafogo para saber do Ricardo Lai. Informações aí. O Botafogo vai estrear contra a Cabofriense, lá no Moacirzão, em Macaé, no próximo domingo. E uma pena, hein? Lamento muito a situação do Gatito Fernandes. Tomara que tenha sido só um susto. O Lai volta com esses detalhes do Gatito também para trazer novidades. Camilo, né? Camilo que segue treinando no Internacional.